Dave Grohl revelou ao programa AD On The Rádio qual o conselho que o seu pai lhe deu, quando os Nirvana se tornaram famosos. O meu pai era um durão, um tipo super esperto, e um grande músico, começou por explicar. Não levava isto na brincadeira. Um dos amigos dele foi baterista na banda do Air The Airhead. Quando morreu, não tinha nada. Gastou todo o dinheiro dele. Por isso, quando os Nirvana se tornaram famosos, continuou, explicou-me, isto não vai ser assim para sempre. Trata cada cheque como se fosse o teu último, e não faças as miras. Um conselho que Dave Grohl diz ter seguido a risca, ainda me sinto assim, a pensar que cada disco será o último. Tchau, tchau.